Hoje quem sabe, talvez, farei o merecer Falaram pra eu me desligar, mas não, pois me liguei Falaram pra eu me disfarçar e então apareci de vez Se a luz dos olhos teus refletem os olhos meus Se a luz dos olhos teus refletem os olhos meus Se a luz dos olhos teus refletem os olhos meus Se a luz dos olhos ficará Falaram pra eu me desligar Falaram pra eu me desligar